Bom dia. Hoje vamos falar de linguagens de romance. Alguma coisa que queira dividir? Oito horas após aterrissar, ainda não há sinais do primeiro contato. Os objetos têm pelo menos 500 metros de altura. Mamãe, o que vai acontecer? Eu não sei. Quais objetos iguais a esse aterrissaram no mundo inteiro? Doutora Banks, sou o coronel GT Weber. A senhora é a mais procurada quando se trata de tradução. Quero que traduz uma coisa pra mim. Isso é... Nem todos conseguem assimilar experiências assim. Quando foi a última vez que fez algo estressante? Contando com essa? Precisamos de respostas com o Chase. O que eles querem, de onde vem. Está pronta? Eu não sei. É, isso aconteceu mesmo. O que acontece agora? Eles chegam. Ah, meu Deus. Quantos? Somos um de doze. Somos um mundo sem um líder único. É impossível lidar com apenas um de nós. Como vamos saber as intenções deles? Eu voltarei lá. Eu não preciso dizer que está se arriscando. Estão se apresentando corretamente. Eu quero todos trabalhando nisso. Eu sinto que tudo o que acontece se resume a nós dois. Eu sei o que. O que diz? Oferta de arma. Não preciso de tradutora para saber o que significa. Não sabemos se eles entendem a diferença entre uma arma e uma ferramenta. A China ameaçou destruir o escudo deles. O que a China fizer, França e Coreia apoiarão. Podemos enfrentar uma guerra global. Temos que falar com os outros locais. E trabalhar unidos. Temos 15 horas até tudo ir para o inferno. Você está sonhando na língua deles? Eu sei por que eles estão aqui. O que ela está fazendo? Confie em mim!